E aí queridos, tudo bem? Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Quero te pedir um favor, você se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações na opção todas. A primeira opção é quando você apertar o sininho que vai aparecer. Clique em todas para você receber sempre avisos de quando eu postar novos vídeos aqui. Fique conosco, meu muito obrigado. Que Deus te abençoe.